Olá, bem-vindo ao meu canal Cantinho 72. Hoje temos um passeio motário com os manquitolas ferroviários. Nacional 304. Esta estrada foi considerada por uma série americana como a melhor da Europa para se conduzir. O troço que vamos fazer é desde a Campiã até Mondinho de Basto com passagem pelas cascatas das fisgas do avimento. Desfrutem destas magníficas filmagens. A minha próxima viagem será a nacional número 2. Subscrevam o meu canal e recebam a notificação. Não só deixou a belongscosa. Ababade ele, não sempre deixou o nosso canal. Se inscreva no canal e recebam no canal, No segundo sino e recebam no canal. Ficou na campiã. Ficou no canal. O writing de calma. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Na próxima saída à direita temos a estrada para as cascadas das físicas do Evo Milo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. A próxima viagem será na Mítica Nacional nº 2. Subscrevam-me no canal e recebam a notificação. Se inscreva no canal. 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 E aí